Chuva! Yuffie! Esse vai longe, ó! Vamos tomar banho de piscina! Ótima ideia, Maria Clara! Veja o Pedro! Um, dois, três e... O que foi, salva-vidas? A gente tá fazendo alguma coisa de errado? Estão sim! Vocês não estão com roupa apropriada para banho! Ufa, pensei que a gente ia ser preso, salva-vidas! A gente precisa trocar de roupa! Precisamos mesmo! Vamos! Yuffie! Ué, o que eu fiz de errado? Esse nome! Vamos! Aaaaaaah! Ah, gostinho! Piscina! 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 Um, dois, três e... De novo, salva-vidas! O que que houve? A gente já tá de roupa de banho! Uau! Sim, estão! Porém, vocês são crianças! E crianças não podem entrar na piscina sozinhos! Ah! Espera aí! Vamos! Aqui, salva-vidas! Esse é o vovô! O nosso adulto responsável! Agora sim! Vocês podem entrar na piscina! Eba! Vamos! Vamos entrar! Vem! Um, dois, três e... Yay! Yay! O que foi dessa vez, senhora salva-vidas? Você não pode pular na piscina! É perigoso e você pode se machucar! Ah! Desculpa, salva-vidas! Yippee! Yay! Yippee! Yay! Aqui é o que o vovô trouxe, ó! Opa! Eu vou querer a boia rosa, vovô! E eu vou querer a boia de jet ski! Uau! Uau! Essa boia é demais! Obrigada, vovô! Yay! Gira, gira, roda, roda, gira, 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 roda, roda! Tive uma ideia brilhante, João Pedro! Espera aí! Yippee! Yay! O que é que foi, salva-vidas? Não pode usar celular dentro da piscina! Tudo bem! Pelo menos eu consegui tirar umas fotos! Prontinho, salva-vidas! Meu celular já está guardado! Muito bem! Agora pode banhar à vontade! Oh, não! 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 Mas, ó, não pode empurrar as pessoas dentro da piscina, hein? É, você tem razão! Oh, não! Ai, ai, que dia quente esse, viu? Ai, nem consigo jogar nesse calor! Tive uma ideia! Acho que vou me refrescar! Prontinho! Hora de se refrescar! Maria, você não disse que ia nadar? Eu vou! Tchau, madrinha! Olha, uma florzinha branca! Yippee! Uma florzinha rosa! Yippee! Uma florzinha rosa! Uau! A Maria Clara está nadando e eu também quero! Tchau, mamãe! Eu vou nadar! Você também? Mas o que está acontecendo com essas crianças? Ai, meu Deus! Deve ser esse calor! Yippee! Tome, trem! Oh, não! Mas que dia mais quente! Oh, todo mundo nadando e amando! Eu que não vou perder essa! Yey! Prontinho! Yippee! Não é possível que você também está achando que vai nadar nesse balde! Mas é claro que eu vou! Um, dois, três, vi! Mas eu não estou acreditando no que eu estou vendo! Eu preciso ir lá conferir! Agora eu descubro o que está acontecendo! É a minha vez de me refrescar! Ué, não aconteceu nada! Vou tentar no outro! Yippee! Um, dois, três e... Oh, não! Que coisa estranha! Ah, mas agora eu tenho certeza que vai dar certo! Esse daqui é o balde certo com certeza! Um, dois, três e... Ué! Também não! Oh, não! E cadê a água? Oh, não! Não deu certo? Mas por que que não deu certo? Tudo pode acontecer quando se tem imaginação! Crianças! Crianças! Uau! Que começa o nosso dia de verão! Eee! Uau! Júper! Vamos ver quem acerta! Vai! Ó! Um, dois, três! Só são três! Três! Uma, duas... E... Três! Enrique, o escorrega! Vamos escorregar? Vamos! Você primeiro! Olha, Enrique, o que eu vou fazer aqui radical! Oh, oh! Oh, oh! Ah! Eu não consigo escorregar! Maria Clara, assim você pode se machucar, não é correto? É verdade, madrinha! Você tem razão! Você tem razão! Eu vou pelo jeito certo! Agora é a minha vez! É! Agora é a minha vez! Agora vamos brincar de outra coisa! Vamos! Ah! Outra escorrega! Vamos brincar de outra coisa! É! Um, dois, três e... Lá vou eu! Ups! Ups! Agora é a minha vez! Ups! Ups! Agora vou eu, Maria Clara! Que machuque! Você me machucou! Tem que prestar mais atenção! Eu tava aqui! Me desculpa, Maria Clara! Isso mesmo! Não pode descer enquanto o coleguinho estiver dentro da piscina! É um de cada vez! Você tem razão! Hora da piscina! Preparados? Sim! Um, dois, três e... Muito bem! Yippee! Crianças! Vamos brincar de arremesso? Vamos! É minha vez! Não é minha! Não é minha! Não é minha! É minha! É minha! Crianças! Não podemos brigar! É hora de se divertir! Vocês entenderam? Sim! Nós entendemos! É que a gente vai ver! Nada disso, Maria Clara! É a sua! Não, é a sua! Você tá enganada! É! Então eu vou jogar! Vai, Maria Clara! E aí! Uuuh! Yippee! Yay! Yippee! Achei uma! Maria Clara Olha quantos eu peguei Quantos? Posso ver? Claro Que barulho foi esse? Acho que foi a minha barriga Maria Clara Pelo visto você tá com fome E eu também Vamos alançar? Vamos! Suco, salgadinho E a girafa é a nossa mesa Vem comer Henrique Que delícia né Henrique? Ai 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 Crianças O que foi? Não podem comer na piscina Vai sujar toda a água Vamos comer de fora? Vamos! Dona girafa pode voltar pra água Yummy Yay Minhas pulseiras Deixa eu ver Acho que eu vou usar essa Comendo com a minha roupa Maria Clara Olha essas boias que legal Vamos brincar? Que demais Eu vou querer a rosa Henrique Vou só pegar Mais essa pulseira Estão indo Esperem crianças Eu vou ajudar vocês Tá bom madrinha Eu vou subir aqui E você sobra Júpita De novo Agora é a minha vez Eu vou te ajudar Me dá a sua mão Ei Você tem que tirar Todos os acessórios Para subir na boia Senão ela estoura Entendi Mais nenhuma Tá bom Todas do braço direito Todas do braço esquerdo Agora eu posso sentar na boia? Agora sim Super Nossa Maria Clara Hoje nós aprendemos Muitas regras de conduta Na piscina E de segurança também Né Henrique? E vocês galerinha Aprenderam? Crianças Bem-vindos A férias de verão Vamos Tenho grandes surpresas Para vocês Aqui estão Os trocadores mágicos Desculpa Desculpa Crianças Precisamos escorregar Um de cada vez Temos que observar Se o coleguinha Não está ainda Na nossa frente Desculpa Madrinha Você tem razão Iupi 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 João Pedro Assim você pode se machucar Não é correto? Me desculpa Você tem razão Iupi Iupi Mas sabia que eu acasso mais As bolinhas na boca do Zacaré? Então vamos ver Uma Duas Três Iupi Um One Two Three Crianças Crianças Tem mais surpresas Venham Preparados Crianças Sim Iupi Então vamos lá Iupi 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 Eba Piscina Vamos Iupi 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 Mocinho Você precisa usar boia Para entrar na piscina Oh, oh, salvou bem Prontinho Agora sim Vamos ver Agora é a minha vez Oh, oh, moçinha O que significa isso? São só as minhas lindas pulseirinhas Eu posso entrar, né? Não, não, não Por quê? Não pode entrar na piscina com pulseiras Pode curar as boias Entendi Você tem razão Aqui Agora eu posso entrar, né? Por favorzinho Agora você pode Peraí que eu vou te ajudar, tá bom? Adoro boias Jumpe! 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 João Pedro, eu estou com uma pominha E você? Eu também, Maria Clara Então vamos lá buscar comida? Eu sei onde tem Vamos Crianças, não podem comer dentro da piscina Mas por quê? Porque vocês vão sujar toda a piscina E não vão poder brincar depois Você tem razão Vamos, João Pedro João Pedro, hoje nós aprendemos muitas coisas importantes, né? Sim E vocês, galerinha, também aprenderam Beijo, beijo Tchau, tchau Yuppie